Música Vamos no vilarejo de Purmamarca Aqui na província de Rujuy, ainda na Argentina No cruze com o Chile hoje pelo Passo de Djama Estamos apreciando um pouco do artesanato local A pracinha E aqui por uma marca conhecida pela montanha de sete cores Eu já vou mostrar para vocês Bom pessoal, aqui no fundo Uma montanha de sete cores bem típica aqui de Rujuy Muito turismo E hoje a gente não sobe A gente só aprecia a paisagem Música 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 Essa parada no Mirante aqui ainda na província de Rujuy Conseguimos observar assim muito as curvas A gente está subindo Chegamos em 3.700 metros agora Esse grupo está todo aqui organizando as fotos Nosso parou, nós colocamos o profissional Nosso drone Pessoal, acabamos de chegar em salinas grandes ainda aqui a caminho do Passo de Djama Está curtindo aqui um pouco a paisagem É muito bonito, uma salina assim de vários quilômetros E já já a gente volta na nossa última parada antes do Chile Até daqui a pouco Perrengue chique Turma do território Amarok Aqui na fila Para o banheiro nas salinas Banheirinho químico É o que temos hoje O que temos hoje? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.